Vamos falar de nós E apesar de tudo, de nos amarmos tanto foi preciso Nos agredir, até esquecer nossos momentos lindos Eu te ferir, me magoar, pra entender certas coisas não valem a pena Que o amor, ele é feito de coisas pequenas A arte de se dar Vamos falar de nós Podemos retirar alguns espinhos Tentar recomeçar O que está gritando em nosso peito Dizer tudo que a gente tem direito Até mesmo escutar O brilho que está em nosso olhar Nossas vidas Nossas brigas São coisas que nos desrespeito Somente até eu estou direito De mostrar o caminho pra nós Nós levamos Tantos anos Pra nos encontrar Aprendi, aprendeste a amar Amor Amor Vamos falar de nós Olhando um pro outro desarmados Não vamos dar a chance Para sorrisos falsos ou aplausos Para pessoas que nos criticaram Tem ao menos que saber Se eu caminharia sem você Nossas vidas Nossas vidas Nossas brigas São coisas que nos desrespeito Somente até eu estou direito De mostrar o caminho pra nós Nós levamos Tantos anos Pra nos encontrar Aprendi Aprendi, aprendeste a amar Amor Vamos falar de nós Vamos falar de nós Vamos falar de nós Vamos falar de nós Aprendi, aprendeste a amar 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 Aprendi, aprendeste a amar